Esse carro branco era dirigido por um criminoso faccionado e que por pouco não matou uma pessoa durante uma briga de trânsito. Imagine só você se envolver numa briga de trânsito e ter uma arma apontada para o seu rosto. Foi o que aconteceu com o motorista no setor Dom Fernando, em Goiânia. Depois da confusão, a vítima encontrou uma equipe da Rotam e fez a denúncia. A vítima estava bastante nervosa, passou para a equipe de Rotam que um indivíduo, um carro em corça branco, com um adesivo branco atrás, teria apontado uma arma de fogo, ameaçando a vítima. E antes de tal informação, a equipe de Rotam iniciou o patrulhamento na região. Foi feita a tentativa de abordagem, porém o indivíduo não obedeceu. Em certo momento o indivíduo disparou contra a equipe para acessar a injusta agressão, disparou contra o indivíduo, sendo que ele foi solicitado socorro médico no local, só que ele veio a óbito no local. Um revólver calibre .38 foi apreendido junto com o veículo. O criminoso de 42 anos usava tornozeleira eletrônica e já tinha sido preso por vários crimes. Ele tinha duas passagens por trafo de drogas, tinha passagem por porte ilegal de arma de fogo e também já foi preso por homicídio.